Portugal conseguiu aproximar-se da baliza de Luxemburgo através daquele pontapé de canto, mas sem grande perigo no desvio de Danilo, que continua a ter muitas dificuldades nesta partida, porque é um jogador que... GOLAAAAAAA! Ferranda! Bruno! Grita! Grita que a gola é de Portugal, é de todos nós! GOLAAAAAAA! É de campeão da Europa! Fernandes, Bruno Fernandes, recebe em profundidade, caminho a plaza direita, catrapumba e vai disto! Mauriz Benz lançou, mas a bala abanou a rede! E como abanou a rede, mexe o marcador no José Bartel! Quase 40 na primeira metade! É tempo ideal para aumentar o volume à telefonia! Portugal está na frente! Luxemburgo 0, Portugal 1! Bruno Fernandes marcou o seu segundo gol... ...andar para a cor da bola, corta a Luxemburgo, vai lá Danilo impela, a bala para a Jota, tem Ronaldo ao meio, Bernardo à direita, a bala vai para o senhor do centro que é Ronaldo, bem, mete para a ponta, para Bernardo, aí está Portugal, pé esquerdo vai cruzar, segundo posto, já atabate, a bala vai entrar, entrou... ...PORTUGAL! Já está! Abra o alas! Abra o alas que o campeão da Europa vai defender o título! GOL! GON! GOOOOOL! Portugal! GOOOOOOOL дол... Ronaldo... ...a acenar a multidão! A aproveitar a atrapalhação do guardaqueres maldísima, e a bala no fundo, no fundinho da baliza, para o 99 do capitão está um do centenário golo com a camisola das esquinas num golo aos trambolhões mas também não está mal ora na altura certa para aumentar o volume à telefonia pode começar a lançar os fogos Portugal vai ao europeu porque no Josi Bartel dita assim 87 de jogo Luxemburgo 0 Portugal